Olá pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo, neste caso dois, com o primeiro que correu mal, mas eu vou vos mostrá-lo na mesma aqui a seguir. Nesta maquilhagem que vou fazer agora eu vou usar estas aranhinhas que eu comprei, mais as formigas que eu usei na maquilhagem que vocês vão ver a seguir. E mostrei lá o pacote. Eu comprei isto nos chinocas. Ok, afinal estes são aneis. E eu vou cortar estes aneisinhos e vou usar só as aranhas. Agora não acho nada fixe saber que vou ter que cortar isto tudo. E comprei isto aqui com os olhos. Ainda não sei como é que isto vai ser, mas espero que isto corra bem. Porque o outro não correu nada bem e isto será tipo uma coisa que eu vou colar assim. Eu sei que isto não parece muito um olho, mas é engraçado. Eu vou colar isto com um látex. Este aqui é o que eu comprei. Eu sei que ele no início, quando vocês colocam, ele não cola nada. Mas passado algum tempo ele cola e isso é horrível porque eu quero colá-lo agora e ele só demora-me tipo um minuto a secar e depois aí fica tipo super colado. Então espero bem que... que cole. Vamos agora que a primeira coisa que nós vamos fazer, que é o que eu descobri e que não estava à espera de ter esse trabalho, é cortar estes aneis que nós temos aqui. E por acaso estou a usar uma tesoura de costura. São das mais fortes. Tadã! Que linda que ficou! Não tem nada por baixo. Pronto, eu vou cortar umas 6 assim. Não sei, não sei se preciso tantas. Eu cortei umas 7 aranhas assim para se poder colar na cara e eu tenho aqui ainda as formiguinhas. costumam ser muito pequeninas e vocês não vão conseguir ver. Foi, caiu. O que é que nós temos que fazer agora? Temos que colar isto na nossa caninha, não é? Eu queria fazer com papel higiênico, ou seja, um contorno à volta. Hum, é tão látex. Látex! Ai, isto tem uma da cheira tão lá. É! Como é que vamos fazer isto? Primeiro eu quero colar isto. O problema deste látex é que nós temos que esperar um bom bocado para ele secar. Já colo mais ou menos, mas mesmo assim... Mas mesmo assim este látex não cola logo e é irritante. Eu não gosto nada deste látex para ele não colar logo. Este tem um cheiro horrível! Tipo, cheiro bem mal. Por que é que eu estou a cortar papel higiênico à volta duas? Para depois poder pintá-lo e ficar da mesma cor, tá? Porque o olho tem tipo aquela base vermelha. E eu não quero aquela base vermelha porque aquela base vermelha depois está sequer colada, não é? E não que é tipo... Saiu da minha cara. Um bocadinho lá até por cima, também. Isto está a ficar assim. Eu vou pôr um bocadinho mais de látex. Mais um bocadinho assim látex à volta. Sabem o que é que me põe mais triste nesta maquilhagem? É que depois desta maquilhada toda, eu vou ter que cobrir com a minha base. Vamos agora passar para a colagem de outro olho. Vou pôr aqui assim, é o pé de nariz. Ótimo. Uma pessoa vai a quente ter esse trabalho de outro lado e vocês nem se quer vão fazer. Estão lá que virados. Há dois sítios em que vocês podem comprar coisas fixas. Chinocas. E a loja de festas mesmo. Vocês conseguem comprar isto naquelas lojas de carnaval e isso. Tem lá muitas coisas. Tem lá foguetes, perrucas. Eu por acaso comprei nos Chinocas porque passei lá ao lado. E eu para ir a uma loja de festas ia demorar muito. Porque eu estava um bocado sem tempo. Então passei nos Chinocas e vi lá e gostei. Eixei piada. Vamos lá. Vou usar mais papel higiênico aqui. Vou dividir outra vez em três partes. O cheiro disto. Parece que os álcool estão a ver. Então vocês quando metem isso ao pé do olho, começa a fazer um bocado arder o olho. É tipo a setona, não é? A setona tem aquele cheiro e depois tem aquela evaporação terrível. Não é? Pronto. O látex também tem essa evaporação. O que é que ele tem que cheirar tão mal? Vamos pôr-me na testa aqui assim. Ai, o meu cabelo! É que eu tenho 10 hipóteses. Ou foda-me as minhas froncelhas. Ou foda-me o cabelo. Acho que prefiro foda-me o cabelo. Melhorou? 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 Mas puxar, tenta puxar o cabelo todo para trás ao máximo. Uh! E colocar lá a testa nesta coisa. Não sei se isto está seco. Está mais ou menos. Devemos deixar um bocadinho mais secar. Não sei porquê. Todas as minhas melhor colheres são gostadas com aranhas. Gosto de pé. Sério. Para Halloween acho a melhor coisa de ser. Este papel higiênico, para que é que eu fiz? Para fazer tipo abertura, como se tivesse a pele aberta. Fica melhorzito. Ainda cá eu não tenho cores de magulhagem, tá? Por isso peço desculpa. Está ótimo. Parece que saiu da minha pele. E tal. E aí a minha sobrancelha. Vou cortar. Não é hoje que vou fazer a minha sobrancelha. Mentira, é hoje. É que isto depois de secar é o rio para tirar. Puxa tudo e vou ficar sem sobrancelha. Tenho que colar este mais para cima. Veram? Isto não cola nada. Como eu disse ao bocado, eu prefiro puxar o cabelo do que sobrancelha. Se arrancar cabelo, nem toda a gente nada. Se arrancar sobrancelha, toda a gente não. O que a cara é que não faz mal ficar sem sobrancelha. Jesus Christ. É, agora sim. Agora vou retirar o meu cabelo. Isso mesmo, olha. Fala o teu cabelo. O meu cabelo. Eu acho que vou apanhar a minha sobrancelha na mesa. Luz o meu cabelo. Um pouco de cheirinha. Tchau, gente. Luz o teu cabelo. O teu cabelo. É, agora sim. Todos, tu sabes, truqueiro. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora falta-nos o quê? Falta-nos esperar um bocadinho Podemos já começar aqui a abrir um bocadinho Isto não vai abrir muito, também não colocamos muito Esta já me parece estar um bocadinho mais seca O que nós vamos fazer agora? Vamos esperar que esta coisa aqui na minha testa seque E segundo, depois dessa coisa secar na minha testa Nós vamos pintar Acho que já podemos começar Agora a base assim até O que nós vamos fazer nessa maquilhagem? O que nós vamos fazer nessa maquilhagem? O que nós vamos fazer nessa maquilhagem? Está ótima? Sim Mais um ponto final das aranhinhas Está on point Sempre podem fazer um esfumado Isto vocês vão dizer Ah isto é maquilhagem de gaja Não queridos Vocês homens também podem colocar sombra preta Aqui a volta do olho Para dar um ar mais chamativo Eu acho que vou usar um bocadinho daquela sombra vermelha Que eu usei na minha maquilhagem de aniversário Agora vamos fazer o lindo e maravilhoso Que vocês não gostam nada a fazer Vou só dar mais um contorno por baixo dos olhos Acho que eu vou ficar tipo meio preta e tal Para vocês arrasarem na festa Agora vamos começar a colar as nossas agraninhas Ai eu vou ficar tão triste se elas não se colarem Eu tenho um bocadinho de medo de me mexer Eu não quero nada que as aranhas caiam tá? Então pronto As formiguinhas eu comprei numa loja de carnaval Eu vou colá-las com cola para pestanas São bastante pequeninas Dá para colar com cola para pestanas Antes disso nós vamos evitar os nossos lábios Agora é que pinto? Preto ou vermelho? Vai ser preto Não havia os pretos pintados Bota a nossa oranhinha que estava aqui a secar com látex Tá colado querendo Agora o que mais falta? Sangue Isso é dope para os seus olhos Assim ficou a nossa maquilhagem final Eu espero que vocês gostaram Destes olhinhos aqui E destas oranhinhas Está muito fixe Eu estou a adorar isto Eu espero que vocês adoraram esta maquilhagem tal como eu Como vocês viram Ela ainda demora assim um bom bocado a se fazer Só bem por causa destes papéis e tal Se vocês quiserem dar um ar mais natural Eu espero bem que vocês estejam contentes com a minha maquilhagem E que no Halloween a façam isso as minhas pessoas A seguir agora vocês vão ver uma outra maquilhagem Que foi supostamente a primeira maquilhagem que eu fiz Ela correu bastante mal Porque eu tinha em planos de fazer uma coisa E essa coisa não correu Então eu tive que dar a volta toda a maquilhagem E fazer uma outra coisa completamente Que eu não tinha planeado Mas foi o que consegui fazer Do que me sobrou E assim ficou a nossa maquilhagem de Halloween Infelizmente eu não consegui fazer a aranha Mesmo independentemente de não ter conseguido Eu acho que está super giro assim Um beijinho e até ao próximo vídeo